Bola tocada com o Thiara, antecipação, bora voltou o Espirro, Théo Gutiérrez, tocou pro Barrera, dividida e o Justarca é pênalti! Olha a repetição, Luiz. E o Cesar pode escrever talvez um capítulo belíssimo nessa sua história. Thiara autorizado, vai pra bola, bateu, Cesar! 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 Herói improvável em Barranquilha! Agradece aos céus! Rodinei, olha o Rodinei, gás no falta, cruzamento, olha o viseu! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Iluminado! Felipe Viseu! O gol da classificação pra final da Copa Sul-Americana! Felipe Viseu! É o segundo do Flamengo! O Diego cobrou pro Rodinei! Acabou de entrar, tá cheio de gás! Cruzamento é perfeito, Rodinei! Ele bota pro Viseu se antecipar na primeira trave! E o menino Viseu manda pro fundo da rede! Uma vitória maiúscula, recheada de drama! Com defesa de pênalti de um goleiro improvável! Felipe Viseu! Mais um dele na Copa Sul-Americana! É um dos artilheiros agora com cinco gols! Segundo no jogo! Flamengo na decisão da Copa Sul-Americana contra o Independiente da Argentina! Fim de Mato Sul-Americana contra o Independiente da Argentina!